E desarmado eu estava Tudo que eu tinha lhe dei Diante daquelas armas Não resisti, me entreguei E me entreguei no seu corpo Me confessei no seu peito Me amordacei na sua boca E enlouqueci no seu leito E me levou noite adentro E tanto a gente se amava Que eu me calava na boca Que me mordia a palavra Depois no nosso silêncio A minha mão deslizava E percorrendo seus traços Me escorreguei do seu corpo E adormeci nos seus braços Procuro essa mulher E não me importa O que já me aconteceu Quando essa porta Se fechou e corpo a corpo Nos meus braços Quase me matou de amor Eu quero esse momento Eu quero esse momento Alucinante Eu quero aquilo tudo Nesse instante Daquela que uma noite Aquele dia Quase me matou de amor Quase me matou de amor Seus olhos são como a noite Que esconde tantos segredos Nos lábios Nos lábios tanto desejo Que só de olhar vem na boca O gosto daquele beijo Por isso todo esse tempo Procuro Procuro, espero, persigo Esteja onde estiver Quero de novo comigo Procuro aquela mulher Procuro essa mulher E não me importa O que já me aconteceu Quando essa porta Se fechou E corpo a corpo Nos meus braços Quase me matou de amor Eu quero esse momento Alucinante Eu quero aquilo tudo Nesse instante Daquela que uma noite Aquele dia Quase me matou de amor Procuro essa mulher E não me importa O que já me aconteceu O que já me aconteceu Quando essa porta Se fechou em corpo a corpo Nos meus braços Quase me matou de amor Aquele momento Dizendo Não me importa O que já me matou de amor De amor Como essa mulher